Então, o que ninguém esperava desde que começamos a falar sobre a eleição era da não disputa do deputado Tony Geo para a prefeita, afinal de contas ele sempre pontuava muito bem nas pesquisas e ia para o segundo turno com a prefeita Raquel Lira, mas ele vai explicar agora para o ouvinte e para o eleitor dele aqui na Rádio Cidade, qual o motivo levou ele a desistir de disputar a eleição da prefeita de Caruaru. Bom, um dos motivos é o ano atípico de não poder fazer campanha como eu sempre fiz e isso é um complicador, não resta dúvidas a ciência recomenda, os médicos, os infectologistas enfim, recomendam que pessoas acima de 60 anos tem que ter muito cuidado e são pessoas de risco não parece, mas eu já passei um pouquinho dos 60 de modo que isso foi um complicador o outro complicador é que eu me submeti a uma cirurgia de um câncer de próstata que me surpreendeu muito quando foi detectado isso no começo do ano, me preparei fiz todos os exames e iria fazer a cirurgia no começo de março quando as cirurgias relativas foram suspensas por conta da pandemia e aí eu fiquei março, abril, maio, junho só em julho, começo de julho, dia 1º que realmente eu me submeti a cirurgia então estou com menos de 90 dias o médico só quer me ver depois de 90 dias para avaliar, entendeu? se realmente eu estou completamente curado ou se será necessário fazer um tratamento complementar imagine numa campanha com essa dificuldade toda Toninho, meu filho que foi lembrado pelo deputado Zé Queiroz pelo deputado Vona Queiroz inclusive o deputado Zé Queiroz chegou a lançar uma chapa que seria uma chapa muito arrumada com Toninho e Carol Miranda eu quero agradecer ao deputado Zé Queiroz deputado Vona Queiroz pelo carinho, pela atenção agradecer a família Gomes a Marcelo, o vereador Marcelo ao ex-vice-governador Jorge Gomes a deputada Laura Gomes pelo carinho, pela atenção que me dispensaram também a mim, a Toninho, a todos nós mas também não foi possível porque eu iria me envolver muito mais do que se eu fosse o candidato porque o candidato seria Toninho, meu filho e isso poderia ser um complicador para a minha recuperação tá certo, obrigado deputado Toninho Gomes a gente vai ouvir agora também a opinião do Toninho Rodrigues e saber como é que ele viu essa situação e acompanhou essa decisão e tomou essa decisão ao lado do pai dele olha Mário, no início do ano a gente vinha discutindo essa questão da eleição em torno do nome do deputado Toninho Gomes isso era o que o grupo discutia era o que o grupo de pré-candidatos a vereador também discutia que é natural, né? o nome de Toninho Gomes como um pré-candidato a prefeito e essas discussões foram até ali em março até a pandemia chegar a pandemia realmente que teve essa dificuldade que deu praticamente uma pausa, né? nesses últimos dias também conversamos muito com o deputado Zé Queiroz deputado Vône Queiroz discutindo a cidade de quem seria um nome para estar à frente de um projeto ele colocou meu nome fico muito honrado com essa lembrança do deputado colocou como apoio como a gente também colocou o nosso apoio se o deputado Vône Queiroz quiser ser candidato a prefeito mas analisamos junto também com o grupo analisamos também essa questão da saúde do deputado Toninho que teria que estar também na rua mesmo eu sendo candidato ele participaria ativamente da campanha e analisando isso vimos que não é o momento dessa minha candidatura para essa eleição Mário Flávio pode ser que isso fique mais para a frente quem sabe muito bem obrigado Toninho então dia 16 de setembro de 2020 é um dia histórico porque hoje ficou decidido que pela primeira vez desde 1988 o trio de ferro da política João Lira Zé Queiroz e Stonigel não vão participar de uma eleição majoritária aqui em Caruaru